a galerinha passando e agora aqui na carvide a gente tem equipe de maquiagem tem equipe de proteção solar desculpa gente, vocês não precisavam estar vendo isso fala rapaziada, começando mais um videozão top pra vocês e olha aqui, olha aqui, olha aqui chegando, chegando, chegando rapaziada, deixa o like aí, se inscreve no canal vamos ajudar o canal a crescer, explodir vamos mandar um video pra todo mundo e deixa comentários, comenta bastante nesse video qualquer curiosidade, qualquer coisa que você souber se houver algum dos carros que a gente vai mostrar nome de cor, ou então se quiser me xingar, que seja me xingue, mas deixa bastante comentário aí e temos muita coisa diferente aqui muita coisa legal, coisas que a gente não vê normalmente lá em BH então, eu vou tentar mostrar o máximo possível de conteúdo aqui galera, recebeu a gente muito bem então, vou entrar aqui e mostrar pra vocês um pouquinho do que temos então, estamos aqui na McLaren tem dois carros lá dentro a gente tá tentando conversar ali pra conseguir filmar lá dentro mas temos ali uma cena que é um carro bem difícil de a gente mostrar aqui no canal, né porque inclusive não tem BH então aí, ó, temos uma cena verde com roda dourada que a gente não viu ainda temos aqui uma 765 e temos também uma McLaren GT ela vermelhinha ali e acabou de chegar aqui uma 600LT Spiderman olha isso roxa se não me engane é o Malvini Blue também é Malvini? puta, não lembro eu não tenho certeza mas eu acho que se bem que essa aqui tá mais azul, né a Malvini, ela é bem roxa mesmo bem, bem roxa já tem a expectativa de aparecer uma Horacan Viola aqui também uma Horacan roxa talvez ela apareça aqui já me mandaram mensagem falando que o carro tá na rua que talvez vai vir aqui e olha isso aqui, mano eu acho legal que o cara deixa o carro aberto olha aí interior em Alcântara acabamento ali da multimídia em fibra de carbono pedal shift em fibra de carbono o carro tem 600 cavalos a McLaren tem essa facilidade que o número aqui o nome do carro é a potência dele então 600LT ela tem 600 cavalos a 765LT que tá lá dentro ela tem 765 cavalos é Malvini, né engraçado que ela tá mais azul do que a Malvini Malvini lá de BH então temos aqui uma 600LT olha aí uma roda linda diamantada preta com pinça laranja aro 19 225-35 será que aqui atrás é aro 20? o que acontece é isso aí aro 20 roda de trás maior do que a da frente isso é bem comum nos carros esportivos detalhe de fibra de carbono aqui no retrovisor aqui na saída de ar um detalhezinho do farol 600LT então olha a RS6 passando do outro lado aqui muito carbono aqui na frente também muito carbono aqui então assim um carro maravilhoso vamos ver aí vamos torcer pra chegar mais coisa vamos torcer pra aparecer mais carro legal aqui e vamos continuar aqui na nossa tentativa de mostrar os carros lá de dentro porque nenhum dos três ali eu filmei ainda nenhum dos três a gente viu ainda aqui no canal a cena a gente já viu uma mas não essa e a McLaren GT eu não tinha visto ainda e a 765LT também não tinha visto então essa é a primeira vez se a gente conseguir filmar lá dentro e fora isso a gente vai ficar aqui um pouquinho aqui na porta pra ver se chega mais carro top aqui então bora pro vídeo se você não tá acompanhando aí nosso rolê de São Paulo já saiu o vídeo aí no canal já tem outros vídeos com outros carros aí então faz a maratona carro vídeo BR e agora chegou aqui hoje é dia de carro roxo aqui tá mais azul né mas olha aí 911 Turbo S a placa dela sem placa sem placa roxinha teto de fala papai teto de carbono retrovisor de carbono e a gente ainda tá aqui na expectativa de mostrar os carros lá dentro mano só que a loja tá muito cheia eu não avisei que eu viria então assim a gente tá tentando arrumar um jeito de filmar porque pela privacidade do pessoal que tá lá dentro eles não deixam mas aí ó a imagem vai ser mais ou menos essa um V8 4.0 de 620 cavalos McLaren GT eu nunca tinha visto uma dessa é uma McLaren mais voltada aí pro uso diário né um carro mais alto mais confortável e tal um carro mais usável carro que dá pra você viajar e etc e ali a gente tem a semipista aqui ó temos a semipista 765 LT são 765 cavalos muito carbono muito carbono tudo tudo olha lá o capô detalhe da saída de ar retrovisor tudo 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 é um carro muito voltado pra pista muito voltado pra performance e etc e ali a queridinha olha isso McLaren Senna verde 800 cavalos mesma motorização V8 4.0 800 cavalos ou a porta de vidro ali embaixo tá vendo no meio da porta ali é de vidro roda dourada aerofólio gigantesco são 800 quilos de downforce e eu vou tentar mostrar a frente aqui mano porque a frente dela é um negócio muito louco porque tem uma entrada de ar absurda o tamanho dessa entrada de ar olha isso ali é um buraco gigante 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 de passagem de ar é um negócio absurdo eu queria mostrar isso de perto tudo é carbono também o carro é todo de carbono por dentro por fora é muita coisa mas até então a gente não conseguiu e eu não sei se a gente vai conseguir ficar aqui esperando não sei se a gente vai ter tempo vai ficar aqui esperando autorização entendeu talvez a gente tenha que sair antes e a gente não fique aqui para esperar a autorização né mas vamos ver aí ó RS6 Nardo chegando tá linda velho nossa sem placa também olha isso tem quatro carros estacionados dois com placa dois sem placa é sacanagem fora os carros que estão lá dentro e agora o bagulho ficou louco o bagulho ficou louco vou atravessar aqui eu não sei até onde esses carros vão então eu vou correr aqui eu vou correr eu não sei se eles vão vir para onde a gente está mas olha aí olha a galerinha passando coisa boa vamos ver se eles vão dar a volta né parar na McLaren ali pelo jeito assim pelo sentido que eles estão dando seta ali acho que eles vão vir para a McLaren mas não custa nada né eu correr garantir o vídeo aí ó para a nossa sorte chegar aqui mas pelo menos eu já tinha garantido 570S vermelha roda diamantada pinça vermelha também banco vermelho mano configuração louca do ah pra can performante cinza fosco e 718 acho que é um 718 aí 718 olha isso que rolê olha a portinha abrindo para cima o seu interior vermelho olha lá os detalhes vermelhos do interior aqui coisa louca olha aí horacan detalhe do carbono forjado ali no painel vou mostrar lá daqui a pouco espera só o pessoal sair e os 718 box Porsche usamos aqui também olha aí olha o carbono forjado olha o carbono forjado que coisa linda tava conversando com o proprietário ali vamos voltar aqui ó V10 dourado eu tenho medo eu falo V10 aí depois eu fico pensando será que é V10 mesmo mas essa aqui é é essa aqui aí carbono forjado nela toda aqui carbono normal coisa boa pra gente ver e aí comenta aí carbono normal ou carbono forjado o que vocês acham qual vocês preferem ó isso aqui parece uma pedra né e aqui a fibra né você vê tá muito bonito brilhando e essa aqui fosca né roda preta pinça vermelha faixa da Itália aqui na lateral acho que as coisas da Itália aqui ó que eu ia mostrar aquela hora lá dentro ó tudo carbono forjado olha lá aí tem aqui o forja de composites e essa coisa maravilhosa aqui então é isso vamos ver se chega mais coisa aqui esperar lá esvaziar também pra gente tentar filmar lá dentro mas já tô desanimando já perdi a esperança e olha que coisa maravilhosa que chegou aqui agora 911 targa esperar o pessoal sair ali pra ir lá filmar 911 targa com interior cinza mano que carro bonito vou dar uma volta nele aqui tudo bom? olha aí 911 targa 4 GTS azul olha a folha levantada olha o targa é esse conversível que não sai tudo sai só essa parte de cima aqui ó então ele é um conversível mas a capota não entra aqui pra dentro e aí no caso do Porsche ele tem esse vidão arredondado aqui muito louco olha lá volante de carbono olha que doido mano volante de carbono interior cinza com preto cinza claro com preto cintos amarelos carbono aqui no retrovisor também roda cinza pinça amarela o carro tá muito bonito muito bonito mas agora a gente vai lá pra loja da Porsche vamos ver o que a gente acha lá de interessante na loja da Porsche porque fiquei sabendo que tem carreira GT tem 918 lá então a gente vai lá tentar achar esses carros então vai ficando por aqui com essas belezuras aqui aqui fora também bem movimentado então até que rendeu bastante conteúdo bastante carro legal teve Porsche teve McLaren teve bastante Lamborghini e vamos ver se a gente acha mais coisa lá olha quem tá aqui chegou mais um a gente encerrando o vídeo chegou mais um aqui corvetão vamos ver eu quero saber quem viu esse corvete aqui porque eu já tava encerrando o vídeo então muita gente já deve ter saído do vídeo muita gente já deve ter ido embora então quero saber quem viu quem viu esse corvete vermelho comenta aqui embaixo corvete vermelho deixa aí nos comentários deixa o like manda esse vídeo pra todo mundo e é nóis valeu e tchau fui tchau